Para se tornar um bom condutor, é necessário aprender com quem se preocupa com a sua segurança. A Autoescola Bandi é quem oferece as melhores condições para o seu aprendizado. Afinal, são quase 50 anos habilitando motoristas, estrutura completa e instrutores altamente capacitados que garantem o seu melhor aprendizado. Habilitações em todas as categorias e a certeza do melhor atendimento. Aulas teóricas e práticas. Venha para a Autoescola Bandi e prepare-se para ter a sua habilitação. Avenida Presidente Vargas, 563, Oswaldo Cruz. A Associação Comercial Empresarial de Oswaldo Cruz começa nesta segunda-feira a sua temporada de Natal. As lojas estarão abertas até as 10 da noite e hoje tem chegada do Papai Noel. Exatamente, hoje dia 12 de dezembro, comércio funcionando em horário especial. Até as 22 horas e hoje para abrir essa temporada do horário especial, temos aí a tradicional chegada do Papai Noel, que esse ano vai ser marcada aí por uma equipe profissional que vem com uma quantidade de pessoas ali fazendo toda a alegria da criançada. Então tem a chegada do Papai Noel juntamente com esses personagens circenses que farão a grande atração da noite aqui na cidade de Oswaldo Cruz. E começa também o período do calçadão à noite. Exatamente, como eu coloquei, hoje é o dia que o calçadão estará fechado, teremos o tradicional calçadão. Nos próximos dias teremos aí atração para as crianças, como brinquedos, algodão doces, né? Hoje não, porque nós teremos exclusivamente a chegada do Papai Noel aí, onde estará fazendo a alegria da criançada, né? Uma grande atração aí para trazer as crianças para o centro da cidade, para se divertir e que os pais possam aí fazer as suas compras de maneira bastante cômoda. Agora a expectativa de vocês, comerciantes, para esse Natal de 2022, passou a pandemia, né? Talvez seja o primeiro Natal onde as pessoas têm mais liberdade. Sim, depois desse período pandêmico, realmente é o período onde a gente está com mais liberdade para se trabalhar, sente mais segurança, né? Então, até mesmo uma retomada econômica e a gente percebe que as pessoas já estão voltando às suas atividades normais. É um momento muito esperado por comerciante, onde é um dos momentos do ano onde a venda é muito mais aquecida. Até porque nós temos pessoas aqui de Oswaldo Cruz que consomem mais pela entrada do 13º, como também temos bastante visitas aqui na nossa cidade, né? Uma vez que as famílias daqui recebem seus familiares que estão fora e isso movimenta o comércio local. E também temos todo aquele consumidor do comércio regional que vem até a nossa cidade, até porque Oswaldo Cruz é um polo comercial. E isso faz com que o nosso comércio fique bastante movimentado nesses dias. E a expectativa da associação comercial para a entrega de cupons, agora é a maior época de entrega dos cupons de concorrência, como que está essa reta final? Isso aí, temos uma campanha anual, né? Onde ela se encerra no próximo dia 7 de janeiro, onde será realizado o último sorteio. Uma campanha que ela chega no seu ápice agora, onde teremos ali 12 vales compras de mil reais para ser sorteados, um de 5 mil reais, um de 3 mil reais, uma moto zero quilômetro e um prêmio inédito, né? É um terreno. É pela primeira vez que a associação comercial sorteia um terreno. Então estamos aqui ansiosos, aguardando quem será esse grande ganhador aí. Tá certo, então deixa o convite para o pessoal vir para o comércio a partir de hoje. Vamos lá pessoal, hoje dia 12 de dezembro, a partir das 20 horas, nosso comércio aberto em horário noturno, funcionando aí durante duas semanas para melhor atender o nosso consumidor. Aproveite as promoções, visite as nossas lojas. Temos um comércio bastante dinâmico, um comércio lindo aqui em Oswaldo Cruz, onde tenho certeza que tanto os lojistas como os comerciários fazem de tudo para melhor atender o nosso consumidor. E é muito importante que você compareça ao nosso comércio, prestigie o comércio local e não se esqueça de solicitar o seu cupom, participe da nossa campanha, realize seus sonhos, nosso comércio e você poderá no dia 7 de janeiro ganhar aí um terreno ou uma moto ou então prêmios em vales compras. Vem para o Oswaldo Cruz, realize seus sonhos aqui, seja feliz conosco e com toda a sua família.